A Igreja é só irar bem se ela tiver líderes que estão bem, bem afinados, os seus líderes estiverem bem unidos. Porque nós somos um só povo, um só espírito e um só propósito. O poder eficaz do crescimento desta convenção está em nós falarmos uma mesma língua. Há mais de cem anos atrás tinha saído da Europa para incendiar o Brasil. Cem anos depois sai um missionário do Brasil para incendiar a Europa. Onde tudo começa. Doze anos e meio depois da DFC instituída, a misericórdia de Deus tem sido conosco. Hoje nós estamos em seis países e em vários lugares desta nação. Tendo em vista o grande crescimento e desenvolvimento da Igreja, também se fez necessário não esperar 30 anos, mas que nós já antecipássemos e também abrisse a instituição que será de muita valia, de muito crescimento para os obreiros, para os seus líderes, para os seus ministros, herdendo da Europa. Portanto, nasce a Comadé. Nós que estivemos desde o início e conhecemos tudo aquilo que Deus ministrou no nosso coração e conhecemos também tudo aquilo que Deus falou, hoje nos alegramos muito com aquilo que Deus tem feito e nos alegramos ainda mais com a ciência de saber aquilo que Ele ainda vai fazer. Para quem aprova, fica de pé. Amém. 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 Estás connosco nesta tarde e conheces a intenção e o propósito, Senhor, com que tudo isto está sendo feito. Que Deus abençoe o meu presidente, Deus abençoe a mesa e a diretoria, Deus abençoe os convencionais, Deus abençoe a todos. E hoje estar aqui é uma honra, irmãos, que não existe expressão verbal para que eu possa falar. Sei que é um grande passo dado que nós veremos no futuro que através desta convenção haverá um crescimento extraordinário. A gente que sempre está na obra é ensinado pelos nossos pastores a sempre buscar o crescimento, mas não passava em minha cabeça estar na diretoria de uma convenção e isso é, para mim, uma honra. Irmãos, eu agradeço a Deus por esta convenção, por ela ter sido reformada. Quero apenas dizer que tudo isto partiu de um sonho e de um projeto de Deus colocou este sonho e este projeto no coração de um homem. Minha imensa gratidão a Deus agradeço ao meu pastor Abraham Robson Ferreira a este ministério que eu tenho visto crescer porque realmente decidiu fazer a vontade. Há 12 anos atrás eu aprendi uma oração com o nosso pastor presidente que foi orar pedindo para que Deus nos incluísse no plano que Ele tem para esta nação. Eu creio que grandes coisas estão por vir. Ainda Deus tem algo ainda muito mais poderoso para nós. Os problemas desta convenção nós resolveremos eles isoladamente para que nós tenhamos boa desenvoltura nesta convenção. ou de acno ou como membro da igreja. Em seguida o nosso presidente da Comadef o professor Abraham Robson Ferreira questionou se alguém tinha alguma dúvida e queria fazer alguma pergunta. ...e deliberações dos órgãos sociais da Comadef. Ponto é, desempenhar com zelo, dedicação e eficiência os cargos para que forem eleitos diretamente ou em representação. Se está regular ou se não está, então vocês vão ter essa convenção como excelência para você. Está bem? Você vai poder... ...em viver na presença do Senhor. Porque viver na presença do Senhor, meus irmãos, não é só dentro de quatro paredes, não. Mas é estar no centro da vontade de Deus torne o poderoso. Por isso, nós glorificamos a Deus e enaltecemos ao Senhor por fazermos parte desta grande convenção. Que Deus o Cristo vos abençoe. Amém. Meu Deus, quem me chamou para esta obra, hoje Ele me diz, filha, são vocês que vão escrever algo novo que eu irei fazer na vida daquelas pessoas. Você já viu esses mistérios, irmãos? Amém. 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 Amém.